A CIDADE NO BRASIL Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? Três vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não. Ela te bateu com um punho ou outro objeto? Não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava, ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia. Por que está te disciplinando? Pode faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu o mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui, porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John. Vá pra dentro. Tenha um bom dia.